Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Joaquim Cissano, ex-presidente moçambicano, indignado, repudia os assassinatos de Elvino Dias e Paulo Guambe. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Emes TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Cissano fala e uniu-se, por isso eu digo aqui, a polícia é do povo, não é da Frelimo, a polícia é do povo, não é da Frelimo. Pisa, 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 pisa Frelimo, pisa, 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 uniu-se, pisa, pisa, pisa Joaquim Cissano, pisa, pisa Graça Machel, Todos esses, mano, são cobardes, porque afinal de contas são todos farinha do mesmo saco. Tô indignado, repudio, mas você faz porra nenhuma pra esse país mudar. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, por favor, partilha essa informação que é bem importante, que eu estou a falar aqui, tá? É muito importante vocês fazerem isso. Tá entendendo? Esses vagabundos não passarão. Eu chamo eles mesmo de vagabundos. Não passarão. Chissano, Graça, entre outros. Quem o outro? Tem o outro. Quem? Gebusa, né? Vocês não passarão, Nilce. Vocês não passarão. Sabes por quê? Porque a verdade sempre prevalecerá, e o bem vence, e o povo sempre estará disposto para lutar pela sua liberdade. Tá entendendo muito bem? É basicamente isso. Sem mais blá, 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 sem mais de longa, vamos aqui para a notícia. Vou falar mais lá no final. Olha, o ex-presidente moçambicano de nome Joaquim Chissano expressou a sua profunda indignação e repúdio pelo crime hediondo que constituiu o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, ocorrido na noite passada de sexta-feira em Maputo. O mesmo foi e disse, abre aspas. Este ato de violência brutal que mancha a imagem do nosso país é um ataque à vida humana que é inaceitável, fecha aspas, afirmou num comunicado de imprensa. Segundo Chissano, este ato vai contra os princípios e valores de dignidade, respeito e justiça. Na nota divulgada pela Fundação Joaquim Chissano, de que o antigo presidente é patrono, salienta-se que este e os outros crimes hediondos contribuem para criar o sentimento de insegurança e minar a vontade de trabalhar pelo bem-estar dos moçambicanos. Joaquim Chissano encoraja as autoridades competentes a redobrar os esforços para esclarecer o mais brevemente possível o crime que classificou como macabro, referindo que os seus autores devem ser responsabilizados judicialmente. A polícia moçambicana confirmou no sábado que a viatura em que seguia o Irrino Dias, o advogado de Venancio Mondlane, candidato às presidenciais, no passado dia 9, e Paulo Guambe, mandatário do partido Podemos, foram mortos a tiros numa emboscada. O crime aconteceu na avenida Joaquim Chissano, centro da capital moçambicana. Joaquim Chissano está privado, o que tens a dizer? Mais uma vez eu digo aqui, isso aqui é conversa para boi dormir, está a entender? Porque afinal de contas eu soube só a partir de ontem, através de um moçambicano, pela conversa que a gente teve, em Moçambique tem tido vários raptos de empresários, nós nunca vimos a presidência. Agora, Chissano falou, ele é frelimo, e esses cidadãos todos sabem quem mandou matar ou quem matou Elvino Dias, todos sabem quem matou Elvino Dias, todos eles sabem. E eles morreram, quando eles vêm a público, matam Elvino Dias e Paulo Guambe, nessa situação, está a entender? É para passar a ideia que, tipo, olha, a frelimo está preocupada com outra coisa, não teria tempo para ir matar o Elvino Dias e Paulo Guambe. Todos nós sabemos, mano, que eles criaram essa teoria, mas o povo moçambicano sabe quem tirou a vida de Elvino Dias. Em, como é que fala? Em um contexto político, vale ressaltar que o próprio Elvino Dias já vinha há bastante tempo denunciar que ele seria morto, ele seria assassinado pelo quem? Pela frelimo, pela PRM, ele havia denunciado. E para quem não sabe, não lembra, eu irei colocar aqui, povo moçambicano não desista, povo no poder. Vamos lá colocar aqui, ouvir o Elvino Dias, os últimos lives dele, tá? Os últimos lives, os últimos não. Um dos últimos lives dele, onde ele denuncia que, olha, vão me matar. Vamos lá colocar aqui, let's seguir. Bem, eu estou a gravar esta live. Como posso explicar? Estou a gravar esta live. Para dar a conhecer às pessoas o que está a acontecer neste momento com o nosso engenheiro. Como vocês viram ao longo do dia, o engenheiro Venanço Moliano saiu de manhã para agradecer ao povo de Nampula por lhe ter confiado o voto que todos vocês viram. Por ter lhe confiado a presidência da República. Eu digo isso com base nos resultados verdadeiros que estão em nosso poder, que estão em poder do consórcio mais integridade. Acho que esta tarde, tal consórcio deu uma conferência de imprensa e disse claramente que o engenheiro Venanço era o justo vencedor dessas eleições. E nós também temos editais que comprovam que o engenheiro Venanço é o justo vencedor. E para ele ser vencedor é porque existe um eleitor que confiou nele um certo voto. e como andam as regras de ética o engenheiro Venanço saiu e foi agradecer ao povo de Nampula pelo seu voto. Nós estamos ainda no período eleitoral e que nos termos da lei o engenheiro Venanço ainda goza de imunidade. E é isso mesmo. Está na lei eleitoral. E se vocês vão escolher alguns artigos da lei eleitoral e vão perceber perfeitamente que qualquer candidato até ao anúncio de resultados ainda goza de imunidade. Então ele sabendo que ganhou as eleições tendo as bases que sustentam tal vitória e sabendo que Nampula é o seu maior círculo eleitoral porque na linguagem política se chama de bastião ele saiu foi a Nampula para agradecer aos nampulenses pelo voto. Triste e lamentavelmente quando o engenheiro Venanço chegou a Nampula foi surpreendido por um aparato policial que de forma indiscriminada começou a disparar e é isso que nós vimos nas imagens as imagens são elucidativas com isso o que é que estou a querer dizer é que tudo o que o diretor das operações do comando provincial de Nampula disse na conferência de imprensa é mentira e pura mentira é isso mesmo o senhor Inguane que por sinal me conhece aliás houve uma foto que eu partilhei há muito tempo quando eu e o engenheiro na presença do Raul 90 estivemos juntos no controle de Anchilo e veio esse tal senhor Inguane para barrar a nossa marcha e trouxe mais de seis maindras para escoltar o engenheiro há muito tempo acho que foi em fevereiro deste ano se eu moro não me falha em que sem qualquer razão a nossa marcha saímos de Nacal na altura depois do engenheiro Venâncio ter anunciado a sua candidatura como depois de ter anunciado a sua pretensão de se candidatar ao cargo do presidente da RENAM em Nacal na altura estivemos nos dois o senhor Inguane encontrou-nos e barrou a nossa saída na ampula e cercou o nosso carro com cerca de seis maindras ok não vou falar disso então foi esse senhor que hoje deu uma conferência de imprensa a mentira ao povo moçamicano que em algum momento o engenheiro Venâncio desacatou ou incitou a violência isto é aquilo que não constitui verdade mas para quem conhece o nosso país e percebe a forma como a Frelimo abusa das instituições políticas deste país não se admira e nem se surpreende por tudo que está a acontecer percebam bem para quem conhece a forma como o nosso país está a funcionar nos últimos dias e da forma como a Frelimo abusa das nossas instituições com destaque para a polícia não vai se surpreender com tudo que está a acontecer e é por esse motivo que em alguns cantos deste país quando os ladrões de voto eram encontrados em flagrante a polícia é que ia ao seu socorro ou seja era a polícia que desempenhava o papel de advogado dos ladrões de voto e é isso mesmo razão pela qual as declarações do senhor Inguana não podem surpreender qualquer cidadão de bom senso e que percebe como é que os ladrões nos dias que correm atuam ok tirando isso que eu acabei de falar gostaria de mostrar ou lamentar pelo fato de a polícia da República de Moçambique ter disparado contra um cidadão indefeso que não era portador de arma de fogo e que por sinal estava a reivindicar um direito próprio que foi roubado pela Frelimo e que esta polícia que disparou sabe perfeitamente porque que o cidadão estava a reivindicar meus irmãos nós temos editais que comprovam que ganhamos estas eleições percebam o que eu estou a dizer temos editais que comprovam que nós ganhamos estas eleições o CIP tem editais que comprovam que o Engenheiro Venâncio ganhou estas eleições a Nova Democracia e o MDM também tem editais que comprovam que o Engenheiro Venâncio ganhou estas eleições se a polícia quiser agir com imparcialidade comanda a lei se o Ministério Público quiser agir com imparcialidade comanda a lei é só notificar a CNE é isso mesmo notifiquem a Comissão Nacional das Eleições para apresentar os editais que dão vitória a um certo candidato que eu não quero aqui citar o seu nome não é justo perseguir um candidato que foi votado por mais de 80% dos cidadãos moçambicanos percebam o que estou a dizer não é justo e nem razoável que um indivíduo que foi votado por 80% dos eleitores esteja a ser tratado como estão a tratar o nosso candidato nós como eleitores simpatizantes e fios seguidores do engenheiro Venâncio Mundiano não iremos permitir essa brincadeira ai daquele que tocar um fio de cabelo do nosso candidato perceba o que eu estou aqui a explicar meus irmãos ai daquele que tocar um fio de cabelo do nosso candidato ai sim irão conhecer o que é fúria popular nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo nosso candidato e é isso mesmo ele já não é candidato é presidente da república só falta ser empossado porque ele ganha percebam o que eu estou a dizer ele não é candidato porque o candidato é aquela pessoa que ainda não concorreu ainda não participou das eleições o engenheiro Venâncio Mundiano é presidente deste país porque ele ganhou as eleições e tem provas desse direito quer dizer ganhou e tem provas da sua vitória por isso meus irmãos eu vos peço encarecidamente que não persigam o nosso candidato porque perseguiram o engenheiro Venâncio vocês não estão a perceber o problema que vão causar para este país nem vocês mesmo que estão a perseguir não estarão cá e não vão conseguir apagar esse fogo percebam o que eu estou a dizer não irão conseguir apagar esse fogo consegue me ouvir ou não há muito tempo quando o engenheiro Venâncio esteve ou desculpa esteve não quando ele estava na Renamo nós feito loucos advertimos a Renamo eu me recordo escrevi vários artigos a alertar a Renamo que esta estava em correr no seu autossuicídio se cometesse o erro de não permitir ao engenheiro Venâncio concorrer como candidato tudo bem ele até podia perder lá na eleição interna isto é normal mas que deixassem que os membros da Renamo tomassem a última decisão e o Mafuta viciou todo o processo eleitoral lá no Congresso e vejam qual foi o desfecho não precisa ser profeta para perceber ou para conseguir prever o futuro há certas coisas tão previsíveis mas tão previsíveis que não precisa ser profeta ou curandeiro quem ousar tocar o cabelo do nosso candidato Venâncio Mundiano que por sinal ganhou as eleições é só experimentarem é isso mesmo eu digo é só experimentarem tocar o seu cabelo tocar a sua unha ou qualquer outra coisa ou colocar em causa a sua integridade física agora quanto a nós a nós já morremos há muito tempo os vândalos conhecem onde eu vivo e razão pela qual nem há motivos para fugir porque a qualquer momento que eles quiserem tirar a minha vida não deviam me tirar não temos guarda aliás quem tem guarda são pessoas que tem dinheiro nós não temos dinheiro o dinheiro está com eles mas o nosso candidato para nós representa muita coisa ele representa os sentimentos mais nobres da nossa moçambicanidade ele foi eleito com quase 80% ou seja roubaram roubaram e roubaram mas mesmo assim ele continuou a ganhar não é um candidato para ser levado em brincadeira por um ímpio por um qualquer que se chama ou que se considera ser polícia não queremos isso por favor meus irmãos respeitem o nosso candidato e deixem-nos fazer a sua atividade política ele está a agradecer ao povo moçambicano que votou nele e isto ele está a fazê-lo em pleno exercício do seu direito não vejo nada de anormal que ele está a fazer por isso eu insto a família para processar o estado moçambicano pelo comportamento criminoso adotado pela polícia que decidiu disparar contra um indivíduo que não portava arma de fogo contra um indivíduo indefeso e é isso mesmo eu estou muito feliz para ser sincero pela postura que o Engenho Venâncio adotou de ordenar porque ele já é presidente tem que ordenar o seu povo a paralisar tudo a partir do dia 21 e é exatamente isso que vai acontecer para vocês perceberem até que ponto um indivíduo que é eleito com 80% dos votos tem poder neste momento eu vos garanto que o senhor Chapo não tem poder que o partido Frelim não tem poder e é isso mesmo porque ele foi eleito pelos moçambicanos num candidato que viveu toda a campanha eleitoral a transportar pessoas as mesmas pessoas por sinal de um local para o outro se preencheram no seu comício e dizer que eu tenho eleitores que eleitores são esses que saem do mesmo distrito que saem do mesmo sítio e passeiam toda a província de um sítio para o outro para encheram o seu comício meus irmãos eu vos peço de forma encarecida que não mexam o nosso candidato não mexam porque vocês não estão a perceber o que estão a provocar só durante todo o dia de hoje eu não imagino quantas chamadas eu recebi para saberem como é que o engenheiro estava se ele está bem de saúde ou não e aproveito desde já informar que ele está bem de saúde estão no sítio seguro e não lhe aconteceu nada de errado tudo que andavam a dizer aqui é mentira de que ele fugiu como é que alguém que foi eleito com 80% de votos fugir de quem e por que eu prefiro parar por aqui e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado